Música Difícil de matar Difícil de manter a postura Ao ver essas curvas Até o mais que eu tenho se emocionar Teu das madrugas De amor eu tô fuga E ela ainda jura me amar Trompeças louca no meio do baile na rua de cima Falei pra elas que hoje vai rolar Canto grave baixo, poupou da nocaute Que isso menina? Brotei no baile, só bate e fez jogar Cê ganhou meu coração Eu vou lá nesse mundão Só vendo você sentar Fiquei cidadão Cê tá tão, cê tá tão, cê tá tão Cê tá tão, cê tá tão, cê tá tão Cê tá tão, cê tá tão, cê tá tão Não tô te entendendo Mas por ora eu vou lá nesse mundão Se quiser uma foda Se quiser uma foda Ela cê tá tão, 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 Obrigado.